Na terra da Dalmácia, havia vários reinos de diferentes tamanhos. O reino mais forte terá o privilégio de escolher uma esposa dos reinos restantes. E os reinos menores tiveram que obedecer para evitar derramamento de sangue. O rei George tinha quatro príncipes bonitos, cada um com seu próprio charme, mas suas personalidades, bem... Quando todos chegassem à maioridade, o concurso de seleção da noiva começaria. Mas antes de entrar na competição, todas as princesas desses reinos tinham que frequentar a escola de noivas. Lembrem-se de estudar diligentemente, princesas! Ou então... Você parece assustado, não é? Se você não completar o curso dentro de uma semana, seu noivado será cancelado. Noivado cancelado soa melhor, não é? Eu voltaria a ser a princesa dos meus pais e não teria que ouvir mais ninguém. O que você está pensando? Se seu noivado for cancelado, seu país enfrentará problemas. Sério que eu tenho que casar com o príncipe mais novo, Oberon? Oh! Desde criança, Evelyn só gostava de explorar e descobrir coisas novas. No entanto, o que Oberon precisava era uma esposa que fosse boa em tudo. Essas coisas são tão chatas! Acontece que há alguém pior do que eu. Se você é tão bom, então vá em frente. Eu não quero casar. Eu não gosto de romance. Por que eu tenho que aprender essas coisas? Cara, nascida princesa em um reino de mulheres, tinha um forte senso de feminismo. No entanto, ela ainda tinha que ceder à pressão do rei Jorge. Eventualmente, Cara juntou-se relutantemente a esta escola. Essas coisas não são difíceis pra mim. Só não gosto de fazer coisas pra servir os outros. Eu não esperava que a Cara fosse tão forte. Durante uma aula de culinária, Evelyn e Cara foram surpreendidas pelo talento de Saren. Os utensílios nas mãos de Sarah pareciam mágicos e cada prato que ela fazia era incrivelmente tentador. Saren, você é tão habilidoso. Por que ainda precisa vir aqui estudar? Meu futuro marido é o príncipe mais velho do reino. Ele é conhecido por ser rígido. Nunca fica satisfeito com o que eu faço. Agora só tenho que fazer o meu melhor. Você percebe como isso soa fraco? Quanto mais você agir assim, mais eles vão se aproximar de você. Não, não posso contanto que minha família esteja feliz e em paz. Aceitarei qualquer coisa que me peçam. Os dias passaram e Evelyn não mostrava nenhuma melhora. Ela só gostava de ficar parada, fazendo coisas estranhas. Quanto às outras matérias, ela ainda era péssima. Evelyn, seu futuro marido está aqui para inspecionar. Por que o Oberon está aqui agora? O que eu devo fazer? Cara, Saren, vocês têm que me ajudar. Mostre-me suas habilidades de bordado. Ha, ha, ha! Bordar essa águia? Muito simples! Já terminou, Carol. Ah, ele está dormindo. Pronto! Pegue! Ah, por favor, julgue, príncipe. Oberon ficou surpreso com o trabalho de Evelyn. Era mais realista do que a realidade. Eu não acredito nisso. Deixe-me ver suas habilidades culinárias. Desta vez, o Oberon estava atento, sem tirar os olhos de Evelyn. Eveline continuou a dançar com suas habilidades. Eveline continuou a dançar com suas habilidades. Pare de rolar a tela. Vá direto ao prato principal. Saren, precisamos pensar rápido. Saren, precisamos pensar rápido. O que está acontecendo? Eu não consigo ver nada em meio ao caos. Saren rapidamente ajudou Evelyn. Príncipe, o bolo está pronto. Oberon provou um pedaço, sua expressão mudando de ceticismo para aprovação. Eu não esperava que você pudesse fazer um bolo tão delicioso. Príncipe, você me lisonjeia demais. Obrigado a todos por me ajudarem a superar este desafio. Sem problema. Estamos todos no mesmo barco. Saren, eu costumava te menosprezar antes, mas agora não. Mas agora eu vou respeitar todas as suas decisões. Foram seus sacrifícios e cuidado com sua família que me ajudaram a superar os desafios de Oberon. Quanto a Kara, Evelyn também apoiou sua decisão de não se casar. Evelyn frequentemente ajudava Kara a quebrar as lições monótonas. Parem! Parem! Os dois fugiram da aula. Explorar o que eles gostavam. Mas a diversão deles foi imediatamente interrompida ao ouvir que o príncipe mais velho, futuro marido de Saren, estava chegando. Enquanto isso, Saren estava ansiosamente preparando alguns petiscos. Espero que o príncipe goste delas. Tem algo errado, Saren. Saren, a partir de agora, você não precisa mais assistir essas aulas. Isso significa que você me aceita? Não! Você está demitida! Eu encontrei uma esposa que atende a todos os critérios. Ela é elegante, nobre e te supera em todos os aspectos. Ela não precisa frequentar nenhuma escola. Ao ouvir isso, Saren desabou completamente. Por favor, me dê uma chance. Eu não vou te decepcionar. Parem de falar. Saiam agora. Como você pode tratar nosso amigo assim? Saren, nunca se sacrifique por alguém que não merece. Guardas, peguem esses três encrenqueiros. E se um dia nós também formos substituídos? Silêncio! Não deixe o príncipe mais velho ouvir. Todos temos o direito de escolher nossa própria felicidade. Ninguém deve ditar isso. Não vivam mais com medo e aceitem essas coisas, senhoras. Isso mesmo! Vamos mostrar a eles que não somos fracos e facilmente intimidados. Pulse on! Todos juntos! Eveline, Kara e Saren parecem ganhar força extra, libertando-se. Por favor, perdoem-nos. De agora em diante, não vamos mais obrigar ninguém a ingressar na escola de treinamento de noivas. Se você não acredita em nós, podemos fazer um compromisso? Kara voltou ao seu reino, vivendo novamente com empoderamento feminino, sem se preocupar com os homens. Saren voltou ao seu reino, encontrando o verdadeiro amor com alguém que realmente se importava com ela. Quanto a Evelyn, depois de voltar, ela contou todo o incidente ao pai, o rei. Minha querida filha, agora você pode seguir livremente o que desejar. Evelyn dedicou seu tempo a explorar e adquirir mais conhecimento sobre ciência para ajudar ainda mais pessoas. Desde então, a escola de treinamento de noivas foi fechada. Todos os reinos voltaram à paz que conheciam antes. Como seria se um dia você pudesse explorar a essência única do seu espírito animal? Quê? Eu me tornei uma fada corvo agora? Não se esqueça de se inscrever na Wolf Eritake para continuar acompanhando a história. Em um mundo cheio de injustiças, a raça das fadas, conhecidas como fadas, era considerada uma classe nobre e poderosa. Em contraste, os humanos comuns eram considerados a classe mais baixa. A família de Hyde não foi exceção. Sua mãe estava gravemente doente devido à opressão das fadas, e sua irmã mais nova era muito brincalhona e mimada. Hyde trabalhava duro para sustentar sua família. Ao crescer, Hyde teve uma natureza tímida e reservada, tornando difícil para ela compartilhar suas emoções. Ela ansiava por se tornar uma fada para ganhar respeito e resgatar sua família da pobreza. Recentemente, surgiram rumores na cidade sobre uma pedra mágica, que poderia transformar humanos em fadas. Eu preciso conseguir essa pedra! Hyde desconsiderou o perigo e seguiu o que sabia até o local onde a pedra estava guardada. Aí está! Por que alguém guardaria um item tão valioso de forma tão descuidada? Quando Hyde tocou a pedra mística, ocorreu um evento milagroso. Maravilhoso! Agora sou uma fada! Mas por que um corvo? Porque o corvo simboliza a sua determinação, o seu renascimento e a sua renovação, bem como a sua dedicação. Na verdade, o corvo é o espírito animal dentro da sua alma, e a minha magia irá ajudá-la a revelar isso. Então, é isso! Mas infelizmente, Hyde foi pega pelo dono da pedra. Como ousas invadir a minha propriedade? Você terá que fazer as pazes, se tornando minha esposa. O quê? Nunca! Nunca! Levy ameaçou prejudicar a família de Hyde se ela não obedecesse. A partir de então, Hyde foi forçada a viver com Levy em seu grande e frio castelo. Ela conseguiu enviar um corvo para dar notícias à sua família. Isto é seu, e você não tem permissão para removê-lo. Durante o período inicial, ela o desprezava. Ah! Ah! Levy tinha guardas patrulhando a propriedade, impossibilitando a fuga de Hyde. Hyde tentou de várias maneiras, mas seus esforços foram em vão. Apesar de resistência, Levy sempre a tratou com delicadeza, como se ela fosse uma verdadeira princesa, cobrindo-a de carinho. Mas isso não significava que ela estava baixando a guarda. Ela ainda odiava essas fadas falsas. Desde que se tornou uma fada corvo, Hyde passou por algumas mudanças incomuns. A adaptação foi difícil. Um belo dia, Hyde começou a ver Levy de forma diferente. Oh não! Um monstro está se aproximando da minha antiga vila! Fique para trás! Eu cuido disso! Hyde, como ouvida com Levy, compartilhou com ele a situação de sua família. Eu já cuidei da sua família. Contanto que você fique comigo, não há necessidade de se preocupar com nada. O tempo que passavam juntos tornou-se mais pacífico. Hyde começou a abrir seu coração e explorar a história e a cultura da raça das fadas. A raça das fadas acredita na valorização dos indivíduos, acreditando em seu próprio valor e em talentos únicos. Acho que você também precisa encontrar sua paixão e seus interesses. Pela primeira vez, Hyde começou a viver para si mesma e a fazer o que amava. Gradualmente, ela desenvolveu sentimentos. Ela percebeu que ele era diferente das fadas enganosas lá fora. Ele amava todos os seres, incluindo os humanos, e sempre os defendeu. Ele acreditava que o individualismo excessivo de sua raça os levou a maltratar os mais fracos. Eu vou mudar isso. Mas essa decisão fez com que Levi tivesse muitos inimigos lá fora. E numa festa que organizou, aconteceu um desastre. Esta é a esposa de Levi? Ouvi dizer que ela costumava ser humana. Que pena. As provocações e fofocas fizeram Hyde se sentir humilhada e magoada. E ela teve que fugir dali. Fique aí mesmo. Quem é você? Não posso permitir que vocês, humanos, entrem nesse lugar. Saiam! Hyde nunca sofreu tal humilhação. Ela não pertencia ao mundo de Levi. Naquela mesma noite, Levi e Hyde tiveram uma conversa muito séria. Levy acreditava que Hyde não estava mais segura aqui. Então decidiu mandá-la para casa. Mas e aqueles que estão se opondo a você? Não se preocupe comigo. Reúna-se com a sua família. Espero que esteja segura. Eu te amo, Hyde. As palavras ficaram presas. Ela não conseguia responder aquele amor. Ela não teve coragem de superar sua timidez e sua insegurança. O amor era algo que ela considerava extremamente evasivo. Alguém como Hyde pode nunca ter isso em sua vida. Que mansão linda! Livi realmente manteve sua promessa. Porém, apesar da riqueza, sua família não estava feliz. Você voltou, mana? A irmã mais nova de Hyde, Hayley, arrependeu-se de não tê-la ajudado antes e sentiu remorso por ter sido descuidada. Ao saber que sua irmã tinha sido levada, Hayley tentou encontrá-la, mas não conseguiu entrar na mansão. Eu me arrependo tanto, Hyde. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria o quanto eu te amo. Isso fez Hyde perceber que quando você ama alguém, você deve expressar. Hyde decidiu voltar para Levi para confessar seus sentimentos. Mas agora não havia ninguém em sua casa. O mestre foi capturado por Corey. Ele me pediu para lhe entregar esta carta. Corey e Levi eram duas fadas que lideravam a Suprema Corte. Enquanto Levi pretendia mudar a injustiça, Corey queria atormentar ou até mesmo exterminar os humanos. Por que lutar por esses humanos quando eles não podem te amar? E para provar seu ponto, Corey amaldiçoou Levi. Se em um mês, Levi não conseguir fazer uma garota com sangue humano dizer eu te amo para ele, ele perderá todo o seu poder. Desde o início, tudo fazia parte do plano de Levi. Desde espalhar rumores sobre a pedra mágica até não guardá-la intencionalmente. Levi transformou Hyde em uma fada corvo para garantir sua segurança em estar com ela. A medida que o prazo esperava, ele levou Hyde para casa. Ele a amava profundamente. Me desculpe. Se ao menos eu tivesse sido mais corajosa naquela noite. Hyde liberou seu poder de corvo e correu para encontrar Levi. Mas era tarde demais. O prazo de um mês havia passado. Levi estava com uma dor terrível, sentindo seus poderes se esgotando. Seu monstro! Remova a maldição sobre Levi agora ou eu vou denunciá-lo. Ora, você é uma garota tão tola. Tome isso! No momento mais tenso, um feitiço mágico apareceu. Acontece que antes da mãe de Levi falecer, ela transferiu toda a sua magia para esta pedra e a deu a ele como um amuleto de proteção. Hyde, você provou o seu amor. Posso acabar com a maldição de Levi, mas você deve resolver um enigma. Posso quebrar, posso ser atacado. Posso ser dado, posso ser mantido. Posso ser esmagado, mas posso ser inteiro ao mesmo tempo. O que eu sou? Hyde olhou para Levi e imediatamente teve sua resposta. Amor, é o amor. A luz do amor puro irradiou por toda a parte, e Levi recuperou todas as suas forças. Ambos derrotaram Kory e fizeram justiça. No final, Hyde finalmente conseguiu dizer que o amava sinceramente. Eles viveram felizes juntos e usaram seus poderes para ajudar os humanos. Eu pensava que ela era minha melhor amiga na minha vida, até que ela apareceu. Lilian me pertence! Serei a dama de honra! Eu sou a dama de honra! Parem de brigar. A pessoa que eu escolho para ser a dama de honra é... O que aconteceu com a amizade de Annie e Lilian? Clique no botão de inscrição no Woa Fairytale para descobrir. A história fala de um jardim nas nuvens, onde lindas fadas das flores semeiam diligentemente sementes e pintam suas cores para tornar as flores mais vibrantes. Enquanto isso, duas pequenas fadas, Annie e Lilian, têm a tarefa de regar as plantas. Derramando de novo, Annie! Deixe-me cuidar disso. Tenho tanta sorte de ser sua amiga. Quando completaram os 18 anos, as habilidades de Lilian tornaram-se excepcionais. Ganhando um favor especial da Rainha das Fadas das Flores, ela foi enviada para o castelo, um lugar reservado aos mais habilidosos zeladores de flores. Então, Lilian e Annie tiveram que se separar temporariamente. Hã? O que está fazendo? Inacreditavelmente, o amante de Annie estava cortejando outra fada das flores. Ele assumiu a casa de Annie e a expulsou. Annie sentiu que estava enlouquecendo e começou a viver descuidadamente. Ela negligenciou seu trabalho, passando os dias embriagada de mel. Annie até entrou em um jardim de flores devoradoras de carne, quase sendo engolida inteira. Felizmente, Lilian passou por ali e rapidamente veio em seu socorro. Lilian levou Annie para ficar em sua casa no Jardim de Tulipas. Você sempre está lá para me ajudar. Agora é minha vez de pedir sua ajuda. Vou me casar. E você aceita ser minha dama de honra no casamento? O futuro marido de Lilian é Ryder, o primeiro príncipe da floresta. E Annie só o conheceu uma vez. Logo, Lilian não vai ter mais tempo para mim. Claro que eu aceito! Achei que eu era a única dama de honra. Primeiro havia Minnie, que parecia bastante travessa, gabando-se orgulhosamente de seus muitos pretendentes. A seguir veio Amber, que entre a comida e o amor, sem dúvida escolheu a comida. Por último, havia Ellen, uma mulher perfeita, inteligente e rica. Ellen imediatamente se tornou uma pedra no sapato de Annie. Acho que esse colar combina perfeitamente com você. Ah, com certeza eu vou usar no dia do meu casamento. Vendo o carinho de Lilian por Ellen, Annie não pôde deixar de sentir ciúmes. Lilian levou todos para uma sala especial para uma transformação completa. Essa é minha chance de impressionar, Lilian. O castelo inteiro fervilhava com os preparativos para a despedida de solteira de Lilian. Vou preparar uns pratos deliciosos. Ops, tá pegando fogo. Você sempre bagunça as coisas, Annie. Não se preocupe, estou com tudo sob controle. Num instante, os servos trouxeram uma mesa repleta dos pratos favoritos de Lilian. Não vou recuar. Mas as flores que Annie escolheu atraíram muitos insetos estranhos. Ai, dói! Deixa comigo. Em pouco tempo, a sala foi enfeitada com itens caros e raros. Eu sou tão inútil. Faz sentido a Lilian querer ter amigas como a Helen e as outras. Começou então a despedida de solteiro. Lilian, apesar de termos acabado de nos conhecer, sinto que somos tão próximas quanto família. Eu, pra celebrar esse dia alegre, vou cantar uma música pra Lilian e vocês. Mas o canto de Annie era terrível. Quando ela era mais jovem, Lilian elogiava Annie para aumentar a sua confiança. Mas mal sabia ela que Annie usaria isso para estragar a festa inteira. Lilian é minha! Ela é minha? Annie, pare! Essa festa é minha! Por que só brigou comigo? Você mudou? Será que eu sou só um fardo agora? Annie! Annie! Você tem onde ficar? Me desculpe por ontem. Eu não deveria ter sido dura com você. Annie ficou aliviada por Lilian ainda se importar com ela. Meu vestido de noiva está pronto. E eu vou experimentar amanhã. Vou preparar uma surpresa pra Lilian e compensar o meu erro. Naquela noite, Annie vagou por vários jardins, colhendo as flores mais lindas e memoráveis de suas lembranças compartilhadas e criou um buquê de casamento. No dia em que Lilian recebeu o vestido, Ellen também esteve presente. Annie tirou o buquê de casamento e pretendia entregá-lo a Lilian. Aqui é um presente pra você. Como você tem esse buquê? Acontece que Ellen estava espionando Annie e copiou exatamente tudo. Você é realmente desprezível, Ellen! Annie, pare com isso! Ellen, você roubou minha única amiga! Annie está chateada. Deixa ela desabafar pra aliviar o coração. Você realmente é uma amiga compreensiva. Lilian! Entre eu e a Ellen, quem você escolhe? Amo vocês duas! Não posso! Então, eu não vou no casamento! Chegou o dia do casamento e Amber estava na porta, dando as boas-vindas aos convidados. Annie estava em casa, desejando ansiosamente ver o casamento de Lilian. Mas por causa de sua declaração ousada no dia anterior, Annie só se atreveu a observar a distância. Talvez nem tanto assim, pois voou para o quarto da noiva. Você é a noiva mais linda! Nossa amizade realmente acabou. Eu queria tanto que a Annie estivesse aqui. É um dia feliz, não chore mais. Deixe-me verificar tudo. Minnie devia estar no portão recebendo os convidados. Mas para a surpresa deles, Minnie estava flertando com Ryder. Minnie! Não acredito que você também está cortejando o noivo de Lilian! Ryder era atraído pela riqueza material. E vendo que Minnie era mais rica que Lilian, apaixonou-se por ela. Vendo isso, Annie não conseguiu ficar parada e imediatamente interveio para ajudar Ellen. Annie atirou uma apertada corda em torno de Minnie e Ryder. Ellen escapou, espalhando pó de flores, fazendo os dois se coçarem loucamente. Seus canalhas! O casamento está cancelado! Não! Lilian! Obrigada a todas por me ajudarem a descobrir a verdade. Me desculpe, Lilian. Eu fui egoísta e eu não queria dividir minha amiga com mais ninguém. Me desculpe, Annie. Eu te causei muita frustração. Agora, Annie tinha novas amigas, Ellen e Amber. Todas compartilhariam suas alegrias e tristezas. E viveriam felizes para sempre, juntas no Jardim das Fadas. Ao cair da noite, quando até a lua adormeceu, uma figura solitária continuou a dançar na rua, criando um espetáculo hipnotizante. Finalmente a missão está cumprida! Ah! Tem alguém aí? Abra a porta pra mim. Sou eu. Me ajude a me vingar do meu ex-amante. De fato, com dinheiro suficiente, Hayley poderia ser contratada para verificar a lealdade de um noivo ou procurar vingança contra aqueles destruidores de corações que atacam os corações jovens. Dália, meio crente, meio cética... Entre e eu te mostro. Primeiro é a Cinderela. Ela é muito tímida para impressionar o príncipe. Eu mesma fiz largar o sapato e deixei uma impressão duradoura nele. A próxima é Rapunzel. Inicialmente só tentando se divertir com Flynn. Ela inesperadamente o prendeu. E finalmente não esqueçamos como ajudei Chapeuzinho Vermelho a se vingar de seu ex-amante, Florian. Ele foi amante da Chapeuzinho Vermelho até o dia em que foi até a floresta procurá-la e descobriu a branca de neve deitada em um caixão mais charmosa. Sem hesitar, Dália assinou o contrato. Desta vez, a missão de Hayley estava relacionada ao amante de Dália. um feiticeiro, dono de um majestoso castelo nas profundezas da floresta. Ada tinha três namoradas. Hayley se infiltrou nesse grupo para cativá-lo. Quando Ada a amasse mais, ela partiria seu coração e iria embora abruptamente. Infelizmente, as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Apesar de pesquisar tudo sobre Ada, as tentativas de Hayley pareciam inúteis. Ele não demonstrou interesse por ela. O que contradizia as descrições de Dália. Mesmo assim, vinculada ao contrato, Hayley teve que continuar lutando. Depois de descartar todo o conhecimento teórico, ela confiou em seus instintos. Finalmente, houve sinais positivos. Hayley percebeu que Ada estava apenas erguendo uma fachada para esconder alguma coisa. Eu não gosto de flores! parecem tão falsas! É linda! Percebendo isso, Hayley ajustou sua abordagem para demonstrar cuidado genuíno por ele. Numa noite de tempestade, Hayley correu para o jardim para proteger delicadas rosas. Hayley correu para o jardim Ela já encontrou alguém lá. Depois de algum esforço, as flores foram salvas. Depois daquela noite, as outras duas meninas foram convidadas a deixar o castelo. A família celebrou o casamento de Hayley e Adam. Foi o passo final de Hayley no plano. Escapar antes do casamento para partir o coração de Adam. No entanto, Hayley hesitou continuamente. Não posso deixar a missão falhar. Minha reputação construída ao longo dos anos vai desmoronar. Eu tenho um presente para você. Espero que você goste. Este é o fio que nos une. Isso vai te proteger até que o nosso amor acabe. Hayley percebeu que não poderia mais enganar Adam. Na noite anterior ao casamento, ela fugiu. Estranhamente, o caminho que antes era traiçoeiro e terrível agora parecia pavimentar o caminho, guardando cada um de seus passos. Por que você voltou? Você não sente nada por Adam? Sim! Hayley nasceu em uma família sem amor. É por isso que ela não acreditava no amor. É também por isso que a loja Serviços Amorosos foi fundada. Mas agora tudo acabou. Apesar de possuir inúmeras joias preciosas, o coração de Hayley permaneceu insatisfeito. A vida de Hayley parecia estar voltando ao normal. Até que, numa manhã... Abre a porta, rápido! O príncipe encantado terminou comigo. Porque eu não sou a garota que ele gostava do baile. Eu entendi mal, Flynn. Flynn queria me ajudar a me sentir menos insegura por causa dessa peruca e então ele te procurou e por isso eu terminei com ele. Mas ainda não acabou. Muitas outras meninas vieram reclamar. Alguns sortudos passaram no teste. Mas quando a verdade foi revelada, ficaram magoados, pensando que suas namoradas não confiavam neles. Com isso, os relacionamentos terminaram e Hayley percebeu o lado obscuro do seu trabalho. Ela compensou as outras meninas com toda a sua riqueza e depois disso anunciou seu fechamento permanente. Para a surpresa dela, a corrente do colar também quebrou em pedaços. Imagens estranhas passaram pela mente de Hayley. Sem hesitar, Hayley correu para a floresta. Porém, desta vez, a floresta estava coberta de morte. Não foi nada fácil de superar como quando ela fugiu. Au! Então o colar de Adam me protegeu? Naquele momento, criaturas de todos os tamanhos que Adam havia ajudado no passado apareceram uma por uma. Diz a lenda que antes de se tornar um feiticeiro, Adam era apenas um espírito em pequenas rosas. Quando Hayley era criança, toda vez que se sentia triste, ela vinha aqui e desabafava todos os seus sentimentos. Graças a Hayley, os anos de cultivo de Adam se tornaram mais vibrantes. Isso permitiu Adam se tornar um feiticeiro e ter um corpo real. Ele realmente se tornaria num deus e teria uma forma permanente quando recebesse o amor e o beijo de um humano durante o casamento. Mas caso contrário, ele se transformaria para sempre em um monstro. Claro, isso veio dos sentimentos sinceros de Adam. Ele queria ajudar Hayley a curar suas feridas do passado. E não havia ex-amante ou noiva. A aparição de Dahlia foi apenas uma desculpa para Hayley se aproximar de Adam. Mas Adam ficou com a confiança abalada na noite em que Hayley saiu. Adam ainda tentou proteger Hayley da floresta, garantir sua segurança. Afinal, essa foi a escolha dela. Adam! Adam! Adam, me responda! Vá. Eu não mereço mais ficar um minuto ao seu lado. Não! 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 Sem pensar, Hayley desconsiderou os espinhos afiados para dar um passo à frente. Estranhamente, quando o sangue dela cai, os espinhos se transformam em rosas perfumadas. Adam! Desculpe por ter deixado você sozinho. Adam, não importa quem você se torne, eu sempre amarei você. só o amor verdadeiro poderia superar restrições de tempo, superar diferenças de identidade, de espécie e ainda curar feridas do passado. Em uma cidade pacífica, de repente atacada por demônios malignos. Tem alguém a ir? Por favor, nos salve! Por favor! Meu filho e eu! Mal! Demônios! Pare! Esse grito foi da Natália, uma feiticeira forte e corajosa. Natalia fez mágica, combinando os vestidos mágicos em um só. Então, ela usou a magia suprema para proteger todos. Os demônios malignos foram completamente destruídos e a luz voltou à cidade. No entanto, essa era apenas uma história que Natália ouviu de sua falcida mãe. Essa história! Tão fascinante! Interessante! Adoraria ouvir mais! Quando viva, ela costumava contar suas histórias fascinantes sobre um feiticeiro injustiçado e Natália a mudou um pouco. Alguém está... espero que meu gato esteja bem. Não se preocupe, vou te ajudar. Aqui está o seu gato. A Natália é gentil por natureza, sempre ajudando os outros. Continue contando a história. está ficando interessante. Originalmente, eu sou um mago poderoso. Ter 100 vestidos mágicos? Essa identidade de empregada é por necessidade, porque encontrei um demônio muito forte. Embora eu tenha lutado bravamente, tive que enfrentar uma amarga derrota. O demônio queimou todos os meus vestidos, fazendo com que eu perdesse todo o meu poder mágico. A verdadeira identidade de Natália é uma empregada pobre. Seu bem mais precioso é o colar elemental, deixado por sua falecida mãe. E ela sempre o usa para se lembrar dela. As histórias de bravata eram apenas para satisfazer o ardente sonho de Natália. Ela queria se tornar uma poderosa feiticeira para ajudar os outros, mesmo que fosse apenas uma fantasia em meio a uma realidade cruel. Enquanto Natália falava entusiasticamente, sobre suas aventuras imaginárias. Xena, sua cruel senhora, apareceu. Ainda há muito a fazer. Por que você está aqui sem fazer nada? Madame, terminei meu trabalho. Acabe isso. Depois faça outra coisa. Não sente aqui para fofoque... Ah! De onde veio esse gato? Você com certeza não mexeu na sua gordura abdominal? Caro benfeitor, afaste-se. Por favor, não machuque isso. É uma criança! Pare! Se você não me deixar ir, você vai pagar caro. Só quero te convidar para uma pequena transação. Quero que essa garota seja minha empregada. Quatro barris de ouro. O que você acha? Seu desejo foi realizado. Então posso levar essa menina comigo agora? Como ela conseguiu isso? Agora, essa menina pertence a você. Acho que você precisa de ajuda. Muito obrigado, madame. Acontece que a mulher de meia idade era Morrigan, uma feiticeira poderosa e rica. Por que você está me ajudando? Porque você é um mago talentoso. Você acredita que tudo o que eu disse é verdade? Claro! Agora me siga para dentro. Vou trabalhar duro para retribuir a gentileza dessa mulher. Esta é a sala que guarda sem vestidos mágicos e seu trabalho é cuidar deles cuidadosamente. Você só precisa manter o quarto limpo. Absolutamente não abra o armário de vestidos. Caso contrário, um desastre acontecerá. Eu lembro! Pode ficar tranquilo, feiticeiro! Mas eu tenho a sensação de que você não parece bem. mago, por favor, não me demita. Sou muito saudável e diligente. Não foi isso que eu quis dizer. Acho que essa roupa vai te deixar mais bonito. Isso é maravilhoso! Muito obrigado! Eu acredito que você vai se sair bem. Natalia está confiante de que vai completar essa tarefa simples. No entanto, uma variável inesperada ocorreu. Oh, não! De onde veio esse rato? Ratinho! Aqui não é o seu lugar! rato bobo! Agora vou te expulsar! Mas a alegria de Natalia durou pouco, pois o ratinho se levantou para contra-atacar. Querido amigo, estou aqui para te salvar. Oh, não! Para pegar o rato, Natalia ativou o vestido de vento, criando uma enorme tempestade. Natalia só conseguiu segurar o vestido de vento na mão. Os outros 99 vestidos foram levados pelo vento. Eu causei um desastre! O que está acontecendo? Um vestido capaz de controlar árvores lançou enormes vinhas que destruíram a casa e atacaram Morrigan. Morgan, me desculpe. É toda minha culpa. Natalia, siga minhas instruções. Morgan instruiu que Natalia usasse o vestido de vento que estava segurando para subjugar o vestido árvore. Mas as coisas não foram bem. Ah, não! Parece que essas árvores querem escapar, mas não conseguem. As janelas e paredes de tijolos foram encantadas pelo Morgan para a proteção. Preciso escapar para fazer algo muito importante. Oh, vestido de árvore, eu posso te ouvir. Posso te ajudar de alguma forma, Natalia? O que você está dizendo? Não consigo ouvir nada. Por favor, me ajude a abrir a porta para escapar quando terminar. Eu me tornarei seu servo voluntariamente, combinado? O plano de Natalia era usar bolas de vento para abrir a janela e libertar o vestido. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Natalia, você está bem? Plano perfeito, meu caro. Onde foi parar o telhado? Obrigado, porque você usou o vento para afastar a chuva. Eu fui libertado. Há muito tempo estou apaixonado por um deus do sol. Queria encontrá-lo para confessar meu amor e eu, depois de abrir meu coração para quem amo, aceito me tornar seu servo. Natalia foi subjugada pelo primeiro vestido, mas ainda restam 98 vestidos. No entanto, Morrigan ficou gravemente ferida, não podendo mais realizar essa tarefa. se os 98 vestidos restantes não forem subjugados. A terra estará em... Perigo! Natalia, acredito que você pode fazer isso, pois você já foi uma poderosa feiticeira. Errado, senhora. Sou apenas um falso mago. Os trajes subjugados honrarão o subjugador como mestre. Aqui está um livro que registra as características dos vestidos mágicos. Você pode estudá-lo. Sem outra opção, Natalia teve que começar a corrigir seu erro. A jornada para subjugar os 98 vestidos restantes não foi nada fácil. Vestido de fogo, eu te invoco! Depois de muitas dificuldades, Natalia estava prestes a completar sua missão. E restava apenas o último vestido. O vestido da terra. o mais forte e perigoso de todos. Graças a uma vestimenta de coleta de notícias, Natalia sabia que a vestimenta de terra estava em uma alfaiataria. Vestido voador, eu te invoco. madame, eu quero comprar este vestido. Senhora, venda-me este vestido. Aqui, Natalia enfrentou sua antiga mestra Zina. No final, como Zina ofereceu um preço mais alto, ela conseguiu comprar o vestido. Este é o rato que encontrei na sala dos vestidos. De onde veio esse animal imundo? E depois, um fenômeno horrível aconteceu. Zina foi completamente controlada pelo vestido, transformando-se em um demônio que atacava a cidade. Natalia usou a energia mágica da maioria dos vestidos que havia coletado para lutar contra o último vestido. Os vestidos eram poderosos demais e Natalia falhou. Parece haver algo muito estranho. Os locais com árvores não foram afetados pelo vestido. Vestido da árvore, eu te convoco. No passado, eu estava secretamente apaixonada. Amor com um deus das árvores, mas por timidez, ele não me amou de volta. Fiquei com ciúmes, machuquei a amante dele e fui desprezada por ele. Aura, estou aqui para te salvar! Depois disso, o deus me puniu. No final, o vestido de arco-íris ao me proteger se transformou em um rato. Embora eu tenha escapado, guardei ressentimento desde então, me tornando um demônio e causando problemas. O poder que tenho agora vem de acumular ódio ao longo dos anos. Nesse momento, Natalia finalmente entendeu o rato. Por que queria invadir o armário de vestidos e apareceu na alfaiataria? Natalia usou um vestido invertido, transformando o rato de volta no vestido arco-íris. Por favor, Top, não se torne mais um demônio. Você ainda ama o deus, por isso não machucou as árvores. O amor deve ser perdoador. Torne-se uma pessoa melhor para ser respeitada pelo deus. aceitamos nos tornar seus e quero te acompanhar em boas ações para ganhar o respeito da pessoa que amo. Ótimo! Eu consegui coletar 100! Não! 101 vestidos! Muito bem, Natalia! Desculpa por ter mentido para você. Eu não sou um feiticeiro. eu inventei tudo. Claro que eu sabia disso, mas você é exatamente quem eu procurava. Esse colar elemental pertence a sua mãe, que foi uma poderosa feiticeira. Quando você nasceu, foi sequestrado pelo rei demônio. Para te resgatar, sua mãe teve que dar a ele 100 vestidos elementais que ela havia coletado. Para proteger a terra, a mãe dela trouxe 100 vestidos falsos para o rei, enquanto os verdadeiros 100 vestidos ficaram sob minha guarda. Depois disso, sua mãe partiu para resgatar você e o paradeiro dela é desconhecido. Lembrando, quando minha mãe estava viva, a saúde dela estava muito debilitada e as pernas paralisadas. Talvez, após a batalha anos atrás, ela não apenas perdeu seus poderes mágicos, mas sua saúde se deteriorou, então, ela não pôde pedir ajuda. Originalmente, os 100 vestidos elementais pertencem a você. Porque você carrega a linhagem de um poderoso mago, você tem a habilidade de subjugá-los. A partir de então, Natalia viveu feliz com Morrigan, tornando-se uma feiticeira poderosa, usando-os 100 vestidos para ajudar os outros. Um desejo ardente de anos atrás, se tornou realidade. Na guerra de 100 anos atrás, um tirano do clã fogo chamado Viker formou um grupo rebelde para lutar pelo poder e controle sobre o mundo elemental. Diante dessa brutalidade, o herói do clã água, Thomas, uniu forças com os líderes dos clãs ar e terra para criar a espada da verdade, uma espada com capacidade de controlar os quatro elementos. Usando a espada, Thomas derrotou Vitor e trouxe uma paz duradoura. No entanto, devido a sua natureza guerreira e cabeça quente, o clã fogo sempre foi evitado pelos outros clãs. Eles viviam isolados no sofé de um vulcão adormecido durante séculos. Eles até criaram o seu próprio sistema educacional. Enquanto os alunos dos clãs água, terra e ar se misturavam e compartilhavam suas culturas na faculdade elemental, a escola de treinamento elemental de maior prestígio fundada por Thomas. Desde muito jovem, Amber sempre teve curiosidade sobre o mundo fora das montanhas de fogo. Ela se recusou a aceitar que a guerra havia acabado e as pessoas ainda tinham preconceito com o clã fogo. Quando Ambar completou 17 anos, ela ouviu que a faculdade elemental aceitaria alunos do clã fogo pela primeira vez naquele ano. Apesar da forte oposição de seus pais, Amber estava determinada a estudar na faculdade elemental para se integrar ao mundo e eliminar a discriminação. A faculdade elemental era um castelo antigo e magnífico, com um vasto campus que incluía florestas, um lago e montanhas imponentes. Amber ficou impressionada com um ambiente colorido. No entanto, o aparecimento de um estranho aluno do fogo fez os outros alunos hesitarem e lançarem olhares desdenhosos em sua direção. No meio do terreno da escola, havia uma estátua gigante do herói Thomas, feita de água. Amber estava tão distraída com a estátua que esbarrou em Wade, um estudante do clã água. Um estudante de fogo? Que pena! A faculdade não deveria ter aceitado alunos do fogo. Eles vão perturbar o equilíbrio de energia aqui. Ei, cuidado com suas palavras. Eu tenho o direito de estar aqui como qualquer outro aluno. Por mais cabeça quente que fosse, Amber não conseguiu controlar suas emoções e disparou uma chama em um Wade. A chama atingiu a estátua de Thomas. A multidão ao redor deles explodiu em vozes raivosas, mas Amber manteve a cabeça erguida. O que estão olhando? Naquele momento, o diretor do ar, o Wilber, apareceu. Já basta. Todos vocês voltem para suas aulas. Wilber instruiu um professor de água restaurar a estátua e criou uma barreira protetora para evitar futuros acidentes. Depois disso, Wilber conduziu pessoalmente Amber para dentro. Uma vez, durante uma de minhas jornadas para explorar a grande montanha do fogo, estive em perigo e fui salvo por um membro do clã do fogo. Acredito que é hora de todos deixarem de lado seus preconceitos e aceitarem o elemento fogo. Farei o possível para mudar a opinião das pessoas. Não se preocupe, Amber. Graças a seu encorajamento, Amber se sentiu mais positiva. Nos dias que se seguiram, Amber continuou a enfrentar o isolamento dos outros alunos. Ela tentou conhecer todo mundo, mas ninguém queria falar com ela. circularam rumores de que os membros do plan fogo eram muito agressivos e interessados apenas em lutar, então ninguém queria associar-se com Amber. Sozinha e enfrentando a frieza de seus colegas, Amber reprimiu o sentimento de solidão no fundo do seu coração. Amber estava muito interessada nas lições sobre a cultura dos outros três clãs. O clã água tinha uma conexão profunda com o oceano e os rios. Sua tarefa era proteger o ecossistema sob a água. Eles também tinham uma tradição de compor música, poesia e literatura. O clã terra adorava a natureza, as árvores e tinha a agricultura mais desenvolvida. O clã A seguia a ideologia da liberdade, valorizavam o individualismo e a criatividade, gostavam de voar e forneciam informações ao mundo. Graças aos seus estudos diligentes, Amber logo se tornou uma excelente aluna, prestes a superar o Eide. Surpreso, né? Eu te disse, não subestime os membros do clã fogo. E daí? Prepare-se para o teste de aptidão amanhã, eu vou te provar. Tudo bem, vamos competir juntos amanhã. No dia do teste de aptidão, para determinar o melhor aluno, alunos excelentes se reuniram no pátio da escola para demonstrar suas habilidades com bonecos de palha. Os alunos do ar explodiram facilmente as bonecas de palha. Os alunos da terra usaram magia para transformar em grama verde e deixá-los serem levados pelo vento. Wade atirou água ferozmente na direção dos bonecos de palha, empurrando-os para longe. Foi a vez de Amber. Ela atirou nas bonecas de palha, fazendo com que passassem fogo uma a outra. As chamas se espalharam. Infelizmente, ela acidentalmente queimou as folhas do corpo do professor enquanto ele fazia a pontuação. Amber, você não está conseguindo controlar seu poder? Desculpe! Um poder tão perigoso! Você merece uma falha! Volte para o dormitório por três dias e aprenda a se controlar! Amber tentou se desculpar, mas sem sucesso. Os alunos tiveram outra chance de fofocar e zombar dela. Com sua natureza competitiva, Amber desafiou Wade para outro duelo no dia seguinte. Na manhã seguinte, Amber escapou do dormitório. Ela foi até a colina verde e viu que Wade já estava esperando. Ontem foi apenas um erro. Agora mesmo eu vou te mostrar o meu verdadeiro poder. Sim, estou tremendo nas minhas botas. Seu otário, pegue isso! Amber e Wade começaram a disparar raios de fogo e de água um para o outro. De repente, Wade escorregou e caiu em Amber. Os dois se abraçaram e enrolaram colina abaixo. Wade se viu cara a cara com o belo rosto de Amber e incapaz de conter suas emoções afastou-se timidamente. Você é tão agressiva. É tudo culpa sua. Você estragou minhas roupas. Como posso voltar para a faculdade assim? E você? Mesmo os outros alunos da escola sempre mantém distância e desprezam os membros do clã fogo como eu. Você sabe? Eu costumava pensar que poderia mudar o mundo e provar que os membros do clã fogo não são realmente ruins. Mas mesmo fazer amigos parece impossível então não importa o quanto eu tente. As críticas zombarias e insultos haviam roubado a esperança do seu sonho de integração. Então tudo que você quer é ser aceita por todos. Wade viu que ela estava triste então decidiu não provocá-la mais. Ele correu na água criando um arco-íris brilhante no céu. Olha Amber é tão bonito Amber ficou hipnotizada com a visão do arco-íris enquanto o sorriso gentil de Wade derreteu seu coração. Ela conjurou uma fênix de fogo e voou para o céu perseguindo Wade brincando com ele no lago. Os dois tiveram uma conversa divertida durante todo o dia. Eu provavelmente deveria me desculpar com você. Eu era muito competitiva. Eu não quero que ninguém despreze o clã fogo. Eu deveria ser o único a pedir desculpas a você. Você não merece ser condenado ao ostracismo por todos. A partir de então, Wade e Amber pararam de competir entre si. Os dois se tornaram amigos e Wade frequentemente dava bebidas a seu clã fogo para saborear, enquanto Amber o presenteava com uma concha mágica que tocava uma bela música. Com o passar do tempo, suas diferentes almas gradualmente se harmonizaram uma com a outra. Chegou o dia da família para os alunos. Os alunos ficaram com medo e evitaram a família de Amber. Seus pais também não gostavam das pessoas de outros clãs. Olá, senhoras e senhoras, eu sou Wade, amigo de Amber. Um membro do clã da água? Amber, por que você está socializando com um membro do clã da água? Você não se lembra de nada sobre a guerra do passado, não é? Mas a guerra acabou há muito tempo. Eu vim para a escola para fazer amizade com todos. Você não tem amigos. eles nunca vão nos aceitar. Enquanto Amber discutia com seus pais, surgiram notícias de que a espada da verdade havia sido roubada. Alguém tinha visto uma figura em uma capa, explodindo em chamas, fugindo da cena com a espada. Todos os olhos suspeitos estavam focados em Amber e sua família. Os alunos do ar criaram um escudo invisível, impedindo a fuga da família de Amber. Os alunos da terra também criaram uma barreira feita de árvores para proteger todos das chamas. Isso é loucura, eu sou inocente, verifique o espelho mágico para ver realmente o que aconteceu. todos por favor fiquem calmos, o ladrão já roubou o espelho mágico, nós o encontraremos em breve, não se preocupe Amber, vou investigar minuciosamente esse caso. Amber e sua família foram detidos para aguardar julgamento. Amber explicou que ela e o Wade estavam juntos no momento em que a espada foi roubada e o Wade confirmou, mas ninguém acreditou neles, pensando que Amber havia seduzido Wade para mentir. Frustrada e com raiva, Amber tentou incendiar a prisão, mas falhou, porque as paredes eram resistentes ao fogo. Ela caiu em um canto, sentindo-se triste e derrotada, quando de repente a água entrou pela moldura da janela, o Wade apareceu do nada. Vamos Amber, encontraremos o culpado juntos. Obrigada Wade. Wade e Amber combinaram seus poderes de água e fogo para criar uma nuvem de vapor e pularam pela janela. O Wade e Amber combinaram cavalgando até o escritório do diretor para limpar o nome de Amber. Eles viram o diretor escondendo algo debaixo da mesa e explicaram tudo para ele, esperando que ele acreditasse neles. eu entendo agora. Por enquanto vá para casa. Vou tentar o meu melhor para encontrar a verdade. Sabendo que havia sido pego, o diretor abraçou a espada e o espelho mágico e saiu voando. Hilber é o culpado. Vamos, Wade! Todos os três voaram para a floresta perto de um lago. Amber saltou da nuvem e se agarrou ao Hilber. O professor e Amber caíram na grama. É melhor desistir. Você não pode me parar e é meu grupo rebelde. Vou usar essa espada para começar a segunda guerra. O Hilber também se disfarçou de Amber e roubou a espada. A razão pela qual ele aceitou os alunos de lava foi subjulgar o poder do fogo para ativar a espada da verdade. Além disso, Wilber havia usado secretamente a espada para subjulgar o poder de dois outros professores, terra e água. inimigo Wilber estava se preparando para usar a espada para subjulgar o poder de Amber quando Wade entrou correndo e se transformou em uma bolha de água para envolvê-lo. O Wade usou sua arte secreta do clã água para controlar o inimigo. Este movimento poderia controlar qualquer um, mas em troca exigia uma grande quantidade de poder mágico e, se não fosse proficiente, poderia resultar na perda de vidas. Ah! Vai rápido, Amber! Pegue a espada! Renda-se, Wade! O imenso poder dessa magia pode trazer sua morte! Me desculpe, Wade! assim que a mão de Amber tocou a água, Wade gritou de dor. Amber tentou mergulhar mais fundo na água, e apesar do corpo de Wade ficar cada vez mais fraco, ela lutou bravamente para controlar Amber. Depois de uma luta feroz, Amber conseguiu recuperar a espada, e Wade havia desaparecido no ar, deixando apenas uma pequena poça de água fluindo silenciosamente em direção à costa. Amber chorou amargamente seu sofrimento, dando-lhe força recém descoberta. Devolva-me a espada. Por que você fez isso? Eu confiei em você! Wade e eu acreditávamos que você nos levaria à paz! Sonhos de paz são apenas fantasias, garotinha. Os elementos precisam de uma pessoa para governá-los. você é um mentiroso! Pessoas como você merecem ser banidas daqui! O espelho mágico de repente caiu. Amber então o coletou para provar sua inocência. A princípio, todos ficaram com raiva, acreditando que Amber havia causado o caos ao escapar da prisão. Mas eles acreditaram em sua história somente depois que ela mostrou o espelho mágico e a espada. Os professores se reuniram em torno da espada e a levaram para o lago. Eles queriam trazer Wade de volta da névoa. Eles esperaram e esperaram, mas ele não apareceu. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, cada pequena gota de água subia gradualmente, formando a forma de Wade. Ao amanhecer, Wade e Amber se abraçaram, cheios de amor e ternura. Obrigada, Wade! Você foi meu primeiro amigo, que me ensinou o sentimento de amor e aceitação. E você é a garota mais corajosa que conheço. Eu te amo, Amber. A partir daí, eles se apaixonaram oficialmente e juntos com a lei lançaram uma campanha contra a rebelião. Amber então eliminou o preconceito e todos aceitaram o clã fogo vivendo em paz. o 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 Wow, fairy tales.